O novo calendário da Universidade Federal do Maranhão prevê a retomada do primeiro semestre, interrompido por conta da pandemia do novo coronavírus, no dia 14 de setembro. As aulas serão finalizadas até o dia 19 de dezembro deste ano. Já o segundo semestre começará apenas em 2021, no dia 8 de fevereiro, com as aulas sendo concluídas até o dia 30 de abril. Sexta-feira passada, dia 14, aprovamos no CONCEP, nosso conselho universitário, o novo calendário acadêmico emergencial, na forma remoto e híbrido. E tem início agora no dia 14 de setembro, e nós vamos concluir este primeiro semestre de 2020, no dia 19 de dezembro. E o segundo semestre de 2020.2, no dia 8 de fevereiro de 2021 até 30 de abril. Para isso, a universidade vem se preparando. Desde maio, nós já tínhamos criado uma nova diretoria na área de tecnologia educacional, que vem implementando todas as metodologias educacionais, novas tecnologias, é binário, para capacitar os nossos professores. Simultaneamente, a nossa TI se modernizou, fizemos convênios, parcerias com vários sistemas que nós implementamos, mas convênios com a Microsoft, com a IBM. Esse retorno às aulas será baseado no sistema híbrido de ensino, ou seja, parte do conteúdo será administrado à distância e outra parte presencialmente. Ainda assim, as aulas presenciais não serão obrigatórias, cabendo ao departamento de cada curso a decisão de realizá-las ou não. Outra decisão importante tomada pela UFMA nos últimos dias diz respeito à diminuição da oferta de disciplinas práticas para os próximos meses, o que vai evitar uma maior circulação de estudantes pela universidade nesse período ainda de disseminação do novo coronavírus. Para que todos os alunos possam ter acesso ao ensino à distância, a universidade realizou uma pesquisa em todo o estado que constatou que cerca de 30% dos estudantes da UFMA possuem algum tipo de exclusão digital, o que dificultaria o acesso às aulas remotas. Por conta disso, a universidade pretende fornecer equipamentos e internet para esses alunos. Estamos agora fazendo um edital e esse edital vai identificar nossos alunos para que nós possamos atender esses alunos fornecendo tablets e, ao mesmo tempo, internet. Essa internet será ofertada via RNP, com parceria com a nossa universidade, podendo atingir de 6 mil a 11 mil alunos. O formato presencial, nesse formato híbrido, que nós estamos reinventando a nossa universidade, vai nos permitir, para aquelas situações mais essenciais, emergenciais, lá para o final desse segundo semestre, mas com a decisão dos coordenadores e dos professores. Para isso, nós estamos provendo uma segurança sanitária, uma preservação da vida com EPIs e segurança total.